O Brasil foi o criador da Operação Condor. O Brasil foi aquele aparelho repressivo brasileiro, já altamente sofisticado, que em 70, em dezembro de 70, realiza a primeira Operação Condor em Buenos Aires. Vítima o coronel Jefferson Cardan de Alencar Osório, seu filho e um sobrinho. O segundo caso, em 71, vítima, Edmur Périx Camargo. De novo, muitíssimo bem documentado. O Brasil operando desde o Chile, monitorando o nosso pessoal brasileiro, o que fazia. Tanto que informa, Edmur vai embarcar num voo lá em Chile. E, de novo, aciona a repressão argentina e Edmur é retirado de dentro do avião, no aeroporto de Azeiza. Segundo o documento, às três horas da manhã, baixa um avião da FAB, que às seis horas decola rumo ao Galeão, com Edmur a morte. Edmur está desaparecido até hoje. Nós podemos nomear vários e vários casos de Operação Condor, realizada pelo Brasil em cooperação com o Uruguai, com o Chile, com a Argentina. E muitíssimo antes da famosa reunião de Santiago do Chile, que é novembro de 75. O Brasil praticava, operava com total inscrição, muito na característica da repressão brasileira, sem deixar impressões digitais. Sempre muito cauteloso no mais vivo. Então, diferentemente dos outros aparelhos repressivos da região, que tinham uma plena certeza da impunidade, que iriam passar impunes a vida toda. E o Brasil sempre se resguardou. Tivemos, aqui no Rio Grande do Sul, em 78, uma Operação Condor em Passo Fundo, vítima do engenheiro argentino Carlos Clarello. Como a operação foi escandalosa, absolutamente escandalosa, no centro da cidade, ele dirigindo seu carro, acercado por militares, por Polícia Federal, uma pessoa que viu, liga para nós, e falou, olha, houve uma operação aqui, em uma Argentina. Acionamos Dom Paulo Evaristo em São Paulo, pois o representante do alto comissariado das Nações Unidas estava em São Paulo, para que ele viesse até aqui e tomasse as providências. E foi o que aconteceu. Quando o representante do alto comissariado chega em Porto Alegre, vai à Polícia Federal, lá estava. Sendo torturado, interrogado, inclusive por agentes argentinos. Eu estou falando 12 de setembro de 78. Mas depois, em 80, nós temos, em 12 de março de 80, em pleno aeroporto do Galeão, e quando eu falo aeroporto do Galeão, por favor, ali no Galeão existe uma base aérea, onde dois argentinos, Mônica Suzana Pinos de Brinstock e Horácio Domingo Campric, que vinham num voo do México-Panamá, Panamá-Caracas, Caracas-Rio, desaparecem. Foram retirados do avião. Com um documento norte-americano, tivemos que fazer a prova de que esta operação aconteceu no Galeão, através de um acordo mútuo entre o aparelho repressivo argentino, o Batalhão 601, e a repressão brasileira. Caso contrário, não poderia ter isso acontecido no aeroporto do Galeão.